Tem som aí, Galdino? O que é isso? Uma coisa boa, que delícia! Eu vou me acabar hoje. Hoje é quinta-feira. Você sabe que quinta-feira a gente gosta de terminar o programa sempre em alta astral, em grande estilo, com música e com dança. Então agora, com vocês, já já vou bater um papinho com eles. A turma é grande e me parece bem animada. Com vocês agora, é hora do Samba Rock! Samba Rock! E eu vou pra pista festejar, até o tempo me esquecer. Essa verdade que você jamais ouviu. E eu vou pra pista festejar, até o tempo me esquecer. E eu vou pra pista festejar, até o tempo me esquecer. E eu vou pra pista festejar, até o tempo me esquecer. E eu vou pra pista festejar, até o tempo me esquecer. Primeiro, obrigado por terem vindo Prazer em conhecê-los Parabéns Vocês viram isso? O negócio não é fácil não Eu vou levar hoje Já vi que eu pisava no pé de todo mundo Eu vou primeiro cumprimentar essa galera Inácio de Loyola, que é o mosquito Seja bem-vindo, querido, tudo bom? Vocês arrasam, hein? Coisa boa Muito bom estar aqui com você Você é bonita Muito obrigada O programa chama Você Bonita Somos todos bonitos Porque aqui a gente quer passar o pessoal de casa Que a gente tem que ser bonito todo dia E essa dança, pra gente, tem a ver com o seu programa Pra gente, é mostrar o que a gente tem aqui dentro Olha que delícia É bonito o que a gente é aqui dentro Não, e a gente tá sentindo E eu vou dançar, viu? Mas eu vou apresentar a galera Ana Paula da Cruz Você, seja bem-vinda Linda, tudo bom? Gente, meninos, abusem no close, meninos Will Blackman, é você Seja bem-vindo Tudo bom Também amo estilo Adoro o pessoal vendo estilo É muito bom Mariana Marques Você, seja bem-vinda Também nem dona Olha lá Gente, abdômen, abdômen Pode abusar também Arthur Marques e Marcela Vamos Sejam bem-vindos Tudo bem, ó Olha lá também Olha que magrinha Olha Que máximo Adorei, tá ótima Vou fazer o seguinte, ó Você sabe que quando a gente tem dança aqui no programa Eu entro na brincadeira Eu danço mesmo Convido o pessoal de casa A abrir um espacinho Então hoje Pra gente dançar Eu vou convidar aí minha galera Vou chamar o Toninho, claro Que é o nosso dançarino oficial Ah, o Toninho E aí eu ia te dizer o seguinte De repente a gente troca assim O Toninho fica com a Ana E eu fico com você pra vocês ensinarem A mim e ao Toninho Vocês gostaram? Então eu vou pedir pra vocês um minutinho Que eu tenho uma dica muito bacana E já venho, tá? Um minutinho E agora é hora de dançar Diretora Minha diretora sempre ri de mim Deixa eu deixar minhas coisinhas aqui E aí depois vocês passam o telefone de vocês O site Com certeza Mas primeiro a gente vai pro sol Pra música Diretora, não ri não hoje, hein? Porque hoje eu vou me acabar Você que tá em casa Afasta a mesinha Isso, afasta a mesinha Mas eu nunca dancei sambal Eu vi que você falou Pra não gastar a sala de sapato Mas aqui pode Ah, não, aqui pode Não pode gastar a sala de sapato Pra gastar dinheiro à toa Então vamos fazer, ó Só essa basezinha lá Tá Um, dois, três palancas Cadê o Toninho? Vem, vem aqui do meu lado, Toninho Vem, Toninho Toninho, vem, vem, vem Vem Fácil Né, ó Bem devagarzinho Olha, só tem mulher bonita, Toninho Pode vir, Toninho Isso, você que tá em casa Chama o seu amigo lá Que tá na cozinha Lá cozinhando Vem agora dançar, ó Faça o básico do samba rock Que você aprende É isso Ó, que delícia Vamos lá Isso, ó Assim, básico Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Carlinha também Vem Você que tá em casa Vem, vem Vem, você Vem, você Vem, você Vem, vem Pode ver Vem, que linda Vem, pra cá Vem, pra cá Vem, pra cá Vem, pra cá Vem, aniversário Vem, vem, ó É só entrar no ritmo Uuuuh E você que tá em casa Tá aumentando a galera aí também Tá aumentando E agora, próximo passo Agora vamos juntar os pares Vamos juntar os pares Precisamos de mais dois homens Eu quero dançar com você Precisamos de dois homens Ó lá, já escolheu Mais um E as meninas Não, não Não, não Então tá Isso, agora Ó, o marido dela tá aqui É esse meu câmera lindo, maravilhoso Mas a dança não proíbe ninguém de dançar com ninguém É verdade Dançar é... Eu também sou casada Vamos fazer aqui, ó Aquele passinho que a gente aprendeu A menina vai pro lado direito E o menino pro lado direito dele Tá bom Então deixa o peso na perna esquerda A perna direita livre Tá bom Vai pro lado direito da dama Dois e volta Um Dois Aí, muito bem Aí Você manja, hein? Esse é o samba... Não, é uma jornada não É o samba rock no Você Bonita Além do samba rock A gente tem toda uma cultura voltada Tá A gente trouxe até uns vinis aí Pra mostrar Pra contar a história desses bailes A festa que vai acontecer lá no dia de quinta Falando do samba rock no dia de quinta Falando do samba rock Tá Do black music de soul e do samba Que é o samba rock O samba rock é uma mistura do que então no final? Na realidade é uma parte do movimento black Que existe na cidade de São Paulo Tá Que tem o Bebeto, Jorge Peijós Tem o Michael Jackson, tem o Sussi Monal Ah, eles mudaram de passo, também quero mudar Vamos dar uma rodadinha? Rodadinha, então Vamos levantar o braço esquerdo Vai girar a dama, com cuidado Porque essa dama é rebelde Aí voltou E voltou pra base E voltou pra base, tá, vamos inventar tudo? Tudo, duas bases Um, dois, três, um comando Girou E voltou Aí, Carol, só junte o pé Aqui no final Você que tá em casa, ó, pode pegar Isso, ó Que bonito, girou A Carol tá indo muito bem Tá indo bem, né? As meninas também, lindas Olha lá o Kim e a Camilinha, pode vir vocês Acho que eu tô vendo Vem, Camilinha, com o Kim, vem Faça um novo movimento aqui Faça um novo movimento, olha só É só pegar a mão dela, a mão na mão Levanta a mão de dentro agora E por rolar de trás, ela vai rodando, rodando, rodando Rodando até chegar de frente pra ele Dá uma olhadinha, uma piscadinha Piscadinha Pô, programei uma surpresa linda pra ela Alguém procura aí a surpresa da Gigi Traz a surpresa Que faz a surpresa da Gigi A surpresa ela vai dançar comigo agora É, se a surpresa não chegar até o final do programa Passa o telefone de vocês no site, diga aí O telefone é 3715-4801 De quinta www.dequinta.com.br Hoje vai estar acontecendo uma festa de nove anos lá Que delícia E aí tô convidando todo mundo Convidado, quem for trajado de anos 70 Até as 11 não paga nada Então é só começar a pegar seu figurino antigo dos anos 70 Pede pra mãe, pro papai, porta golona, peruca E vai caracterizado Não paga nada E o site? Você é minha convidada VIP Pra ficar no camarote Olha que beleza, muito obrigada O site é www.dequinta.com.br Então a gente vai fechar o programa dançando Se a surpresa da Gigi chegar vai ser ao VIP Se não, vai ser escondida A Bel Quer dançar, Belzinho? Um beijo Obrigada pelo carinho de volta amanhã Vamos lá Mas agora é só ensinando a medância